Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês mais novidades sobre o Overwatch. Tá rolando lá na Europa a Gamescom, que é basicamente uma E3 da Europa, onde eles fazem vários anúncios. A gente teve já o anúncio do novo mapa do Overwatch, que vai ser Junkertown. E tivemos também um curta de animação do Roadhog com o Junkrat. Esse curta foi basicamente uma prévia do mapa, mas a gente vai ter ainda, eu acho que um curta anunciado quarta-feira. No caso, amanhã, um curta sobre outra coisa, sobre outro herói. Eu acredito que seja a continuação do último curta, que foi o Infiltração, que a Katia Volskaya chama a Zarya na sala dela e fala alguma coisa pra ela fazer. Eu acho que esse curta pode ser alguma coisa relacionada com isso. Ontem também eu fiz um vídeo falando sobre uma nova habilidade que a D.Va vai ter, que são os Micromísseis. O Goodman postou isso no fórum oficial do Overwatch ontem e eu fiz um vídeo completo pra vocês sobre esse assunto. Se você perdeu esses vídeos do novo mapa, do novo curta e também da nova skill da D.Va, eu vou deixar um card aqui em cima pra você. Bom, e a novidade que eu tenho pra falar pra vocês hoje é também sobre outro herói do Overwatch que vai sofrer modificações. Lá na Gamescom está acontecendo a prévia do novo mapa do Overwatch, onde os jogadores podem ir lá e experimentar o novo mapa e jogar uma partida. E um jogador chamado Seagull, eu acho que vocês conhecem, ele muita gente conhece, ele é um jogador profissional que joga muito bem. Ele está lá na Gamescom e estava testando o novo mapa do Overwatch. Eis que Scott Mercer, que é um desenvolvedor do jogo, ele se juntou ao Seagull quando ele estava jogando pra bater um papo e conversar um pouco sobre o mapa. E também sobre coisas do Overwatch. Em toda essa conversa, teve um momento que Scott Mercer revelou algo muito interessante sobre a Mercy. Ele disse que a Mercy em breve vai sofrer modificações. Porém, naquele momento ele só podia dizer que eles estavam planejando mudanças pra Mercy, mas ele não disse o que que era. Eu vou passar o trecho do vídeo que ele fala exatamente isso. Veja aí. Mas sim, nós estamos definitivamente olhando pra Mercy. A Mercy está definitivamente tendo alguns, tipo, muito interessantes e caros mudanços. Estou emocionado. E nós vamos poder falar sobre isso. Bom, então em breve a Mercy vai receber modificações. Ela até recebeu uma modificação há pouco tempo. Ela não pode mais reviver os aliados quando ela estiver dentro da base. Isso era muito usado em Gibraltar, quando você podia ultar lá de baixo e ressuscitar o time inteiro que estava na carga. Mas tirando essa modificação, a Mercy nunca teve uma modificação tão grande. O que será que está vindo pra Mercy agora de novidade? Será que eles vão modificar o ultimate dela? Pode ser que eles aumentem a distância que ela pode reviver ou diminua também. A gente não sabe se vai ser um buff ou se vai ser um nerf. Eu acredito que no número de players que ela pode ressuscitar, acho que eles nunca vão mexer. Porque não faz sentido ela poder reviver apenas, sei lá, três personagens. Eu acho que ela não pode ter limite de revive. E também se modificassem isso, iam tirar toda a essência da Mercy que é reviver o time na hora que eles morrem. Eles podem modificar também a cura ou também o dano que ela aplica nos aliados. Pode ser que eles dêem um buff nisso ou também um nerf, a gente não sabe. Eles também podem modificar, talvez, o cooldown que ela voa nos aliados pra ajudar ela a escapar de Ganges, Tracers. Não sei. Existem milhões de coisas que podem mudar na Mercy e eu espero que a Blizzard faça isso com sabedoria porque é um personagem que eu gosto bastante. Bom galera, comenta aqui embaixo o que você acha que eles vão modificar na Mercy e se você gostou dessa notícia. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal se você curtiu esse vídeo pra não perder os próximos. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Bom galera, siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! E aí Vamos lá.